Fala pessoal, voltando as fichas, as folhas, as fichas, tudo certinho? Espero que sim, com a próxima em mãos e prontidão aqui. Agradecendo sempre a Santíssima Quindade, se a senhora junta o apoio de vocês, sem vocês eu não posso nem imaginar. Obrigado pela parceria e vamos juntos. E é claro, curtiu o conteúdo, gostou do canal, dá joinha no vídeo. Para quê? Para o YouTube entender o algoritmo que for, quer valor e mais pessoas tem acesso. Se você quer nos ajudar, sim, você consegue. Onde continua? Inscrições para o Miss Comerciária, terminam dia 6 de setembro. Trip, que é a tribuna, não coube o espaço, as reticências, três pontos. Tribuna, licências, ainda dá tempo de participar do concurso. Redicências, www.tribunembeirão.com.br Jornal Tribuna, um link recebido, WhatsApp particular, na segunda-feira, 2 de setembro, colocado agosto, corrigido de 8 para 9, então setembro, 24 às 13h04. Miss Comerciária, 204. Valor, na bota, vou.